Olá, meu nome é Karine, psicóloga, e nesse momento eu vim falar para você sobre positividade. Estamos passando por um tubilhão de sentimentos, medos, tristezas, incertezas, entre outros. É por isso que os pensamentos positivos e o treino sobre eles tem que fazer parte da nossa rotina. Comece um diário de gratidão, agradeça, reconheça e coloque em prática pequenos atos de gentileza. Claro que nem sempre estamos pensando totalmente positivo, e tudo bem, somos seres humanos, mas precisamos abrir espaço para momentos de pensamentos positivos, o que vai impactar lá no nosso bem estar. Respeite seus limites e faça o que é possível para você nesse momento. Tchau.